Música Provai, revide, história de hoje. Deus não se cansa. Meu nome é Suzana Duarte de Pinheiro, vivo em Assunção, no Paraguai. Apesar de ter nascido num lar adventista, creio que meu crescimento espiritual foi um processo. Uma das coisas que desde muito jovem gostei de fazer é devolver ao Senhor a décima parte do que a Ele é devido. Mas no meu caso em particular, acontecia algo que eu devolvi os dízimos, mas com muita dor. Então eu não havia percebido que eu podia orar e pedir a Deus que me ajudasse a dar com alegria. A palavra de Deus diz que Ele ama quem dá com alegria. E me senti muito amada pelo Senhor. E ainda senti que tinha autoridade de poder falar com propriedade, não é? O fato de que devolvi ao Senhor a parte que lhe pertencia. E havia gozo em meu coração por fazê-lo. E outra coisa que marcou minha vida foi participar do seminário de mordomia, no qual fomos desafiados a fazer um pacto de amor. Bom, eu tomei o compromisso em fazer os 10% também, verdade. Eu disse, bom, 10% do dízimo, 10% de ofertas. E tive que orar e pedir a Deus que realmente me desse a fé necessária para entender de que Ele estava ao meu lado. E que Deus ia seguir abençoando. E Deus foi abrindo realmente uma vez mais bênçãos que superabundavam. E pude ver muitíssimos milagres que eu não teria as horas para poder contar o que Deus tem feito neste ano de muitíssimas bênçãos. No meio de todo esse processo de experimentar esse pacto de amor, começaram a surgir coisas maravilhosas. Um dia me chama um cliente e me diz que os produtos que eles distribuíam tinham uma meta a alcançar e eles haviam alcançado o objetivo. Assim, havia decidido dar a todos os seus empregados 2.500 dólares de presente. Porque sem eles não seria possível ter chegado a essa meta. Ele, em um momento, me observa e disse, mas você também é parte da empresa. E eu fiquei um pouco séria pensando e me disse, mas a tua responsabilidade é dobrada. E daí ele chamou o administrador e me entregou 5.000 dólares de presente. Mas também surgiu um desafio de ter uma igreja em casa. E Deus permitiu que pudéssemos encontrar um lugar muito bonito nesta cidade. E, na verdade, aqui a Igreja Adventista não tem um templo e Deus tem dado grandes bênçãos. E hoje, em nossa casa, nós temos a Igreja Nova Esperança, onde aproximadamente 40 a 50 pessoas se reúnem todos os sábados. E é um ministério de sustento próprio, como eu digo, porque estamos podendo sustentar todos os gastos. E Deus não se manifesta somente com bênçãos materiais, no sentido dos recursos econômicos que provê, para que possamos não somente viver bem, mas levar adiante a pregação do Evangelho e o pronto regresso de Jesus. Tenho podido ver o amor de Deus em forma permanente e constante em todas as áreas. Uma das provas mais difíceis é a que tenho vivido, ou posso estar vivendo. Eu noto que Deus não se cansa de amar, porque Ele é um Deus de oportunidades. Ele é fiel e tem prometido algo para mim sumamente importante. Enviar o Seu Filho a buscar-me. E eu o estou esperando. Adoremos agora ao Senhor, com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Amém. 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 Amém.